Outra fosquinha aqui ó, a gente vai fazer o remendo aqui ó, nessa região aqui, fazer o remendinho aqui ó, que tá ruim E já estamos dando acabamento aqui ó, vamos passar a deixadeira do acabamento onde foi soldado o bacalhau Desse lado aqui eu vou soldar o bacalhau de volta, que já rebatemos aqui ó, já rebatemos tudo A gente precisou remover o bacalhau pra gente acertar isso aqui ó, tá? Isso é água muito amassada, tá muito feio Então a gente removeu o bacalhau, alinhamos todo o ferro de novo pra gente fixar o bacalhau Já foi rebatido toda a região aqui Tem que fazer uma solda aqui agora ó, tá rachado bem aqui ó, tá rachado bem aqui Já foi dado acabamento aqui ó, nessa região aqui também Pra gente aplicar o fundo nele, o prime nele, tá? Vamos aplicar aí em cima aqui na churrasqueira também ó Vamos aplicar o fundo já nessa região aqui Por dentro também Puxar por dentro do painel também já o fundo Deixa tudo lisinho já o fundo Aqui ó, montar o podre aqui ó Vamos fazer um remendinho aqui agora nessa região aqui A gente vai usar o que tem no remendo aqui agora Sabe aquelas fitas crepe largas? Vou colar ela em cima aqui e vou fazer o desenho dela Vou tirar daqui e enxergar na chapa Tudo bem simples Enquanto isso vai tá lixando pra gente aqui ó Vendo pessoal o botão de usquinha ó Soldando tudo de soldar aqui já Tirando o bacalhau, rebater o bacalhau De perama aqui ó O bacalhau é isso aqui ó Onde prende o bala-choque ó Onde prende o bala-choque ó Opa Essa região aqui ó Rebatemos tudo de região aqui Preparamos tudo aqui já A lateral Preparamos a churrasqueira O painel Toda amassadinha que tinha aqui na frente A gente tiramos Tinha uma rachadura aqui ó Soldamos ela Finalizamos Rebateram essa parte do painel aqui Deixamos lisinha Enchei todo o papel que tinha aqui o original Vou fazer o que agora? Vamos aplicar um de fundo nele Pra selar isso aqui Tá? Tá solto O caninho aqui que puxa o capô Já soltei também Agora vamos dar um fundo Pra poder começar a deixar Pra poder me dar esse carro aqui O fundo que eu tô usando Esse aqui ó Da Anjo 4x1 tá? É o único fundo que eu tô usando Esse carro aqui É o único fundo que eu tô usando Finalizamos o fundo Vamos deixar secar agora Pra remover a franqueceria Preparar por baixo dele Tá? Por enquanto tá pronto O fundo A lateral Certinha, retinha Tá anel já no fundo Churrasqueira Removendo toda a carroceria já As portas Tá alinhada Trocando o fundo da porta Parte interna Agora eu vou fazer o que? Vamos colocar ele aqui ó Nesse suporte aqui ó Vou montar os cortes agora nele Já volto já E aí E aí E aí E aí A gente vai rebater a porta do fundo usando um taço E uma brasadeira E uma brasadeira Depois deixar alinhada até todas as ondulações Essa região aqui ó É onde tá a ondulação A gente vai usar um taço que é a brasadeira A gente vai usar um taço que é a brasadeira Esse aqui é o mesmo cusquinha 70T que a gente tá fazendo Verdinho Essa é a porta do lado do motorista Tá cheio de ondulação na porta Você passa muito tudo ondulado Porque ela tá muito moda A gente vai rebater ela e deixar ela uniformemente Pra gente passar Passar a lina, tá? Se você rebater ela Você vai passar a lina Cheio de uses E aí E aí E aí E aí Fizemos as caixas já, desvastadas as caixas, limpinhas já, caixa de roda embaixo do painel, tudo limpinho, a gente vai passar um KPO aqui, e depois a gente passar um lixado lisinho, também, lisinha a caixa, vamos finalizar ela e vamos passar fundo, tem um defeitinho para corrigir aqui, vamos passar fundo, acompanha aí, a carroceria lavadinha para a gente finalizar ela, aqui a parte de baixo da carroceria tudo limpinha, tem um podro aqui, dessa região, vamos finalizar ela. E aí E aí Estão finalizando a parte de baixo dela? Olha só, da carroceria do Fusquinha, para a gente poder passar o fundo já, tem um podrozinho bem aqui, olha, estou acertando. Está vendo aqui, tem um podro bem desse lixão aqui, olha, tem um podro bem desse lixão aqui, tem um podro bem desse podro aqui, tem um podro bem desse podro, dá uma ação do ponto do contrário, olha, é o outro lado já da caixa, em cima está limpinha já, embaixo está limpinha, olha, estamos fazendo a parte interna dele agora, mete o pau seu Benê! Olha só, voltando aqui ao Fusquinha, viramos ele em ponta cabeça, olha a gente a chama aqui, olha, está todo podro essa região aqui, olha, o que eu vou fazer, eu vou marcar e vou cortar essa região aqui, para a gente fazer, modelar as pecinhas, estamos usando isso aqui, olha, para modelar as peças, olha, o que eu vou fazer agora, eu vou marcar e vou cortar essa peça, está podro. Está vendo? Está tudo podro, está vendo? Está enfiando ou não ainda? Está tudo podro nessa região, vamos fazer o que? Vou colocar essa peça aqui, olha, vou colocar essa peça aqui, olha, vou enxergar essa peça lá, tá? Olha, está vendo o formato? O que eu vou fazer agora? Vou passar um ferrox aqui, está vendo? Vou passar um ferrox aqui para matar a peça de baixo, tá? A parte de baixo também está podro, vou fazer uma peça também, olha, vou abrir a pecinha, vou encaixar aqui, vou marcar e cortar. Olha a peça que enxergar, olha isso aqui, olha, olha a peça que está aqui, olha, é só uma peneira, vamos trocar isso aqui, vou fazer uma chapinha nova, dá para a gente pintar. Essa parte que está fazendo aqui no Fusca, é a parte do motor, olha, ele está na vontade de botar cabeça o carro, então é a parte de baixo do motor. É uma peça que não é que ninguém vê, então temos o que fazer, olha. Vamos desvastar as pontinhas para a gente poder soldar, tá? Já volto já. Aqui, olha, peça limpinha, foi passado o ferrox aqui para matar a ferrugem, depois tinha pintadinha, deixa eu pegar uma graxa por dentro ainda, tá? Olha aqui, olha. Está descartando legalzinha aqui a peça, vou começar a soldar ela agora, tá? Soldamos tudo aqui já, vamos desvastar ele agora. Olha como ficou o resultado final. Show de bola. Finalizamos aqui, depois vai vir dar o acabamento nessa região ainda. Vamos fazer esse pudrinho aqui agora. Deixa eu dar para filmar. Aqui, olha. Está vendo como está podre aqui? Vou cortar esse pedaço aqui e fazer uma outra chapinha aqui, para finalizar isso aqui. Tá bom? Vamos, já dá o acabamento na caixa, está faltando só o pé de coluna para a gente fazer. Está quase pronta a carroceria desse carro. Dá um pouquinho de trabalho. Ah, tem um pudrinho aqui, olha. Vamos lá, no... Aquele... Deu um pudrinho aqui no Chapeão Napoleão a gente fazer. Tá bom? Eu volto já. Finalizamos toda a solda na parte de baixo dele já desse lado. Vamos virar ele para a gente trocar o pé de coluna, tá? Tem um gatinho que eu vou fazer aqui, olha. Vou bater essa região já aqui. Finalizar também. Está quase pronto. Está quase debaixo dele. Fizendo aqui a parte de puxar esse potter. Essa região aqui. Puxamos todo esse potter já. Vou puxar aqui, olha. Esse potter. E vou fazer o quê? Cortar aqui e trocar esse peso de coluna aqui, olha. Está ruim. Só a folha. Vou lá de fora. Tá? Vou alinhar isso assim, olha. Vê se é tudo pintado. Não vai ser revestido isso aqui. Tudo pintado na cor do carro. Foi aí. Tchau.